A bolsa brasileira não para de cair. Só agora em 2024 o IBOV já tá amargando uma desvalorização de quase 9%. Por que será que isso tá acontecendo, hein? Você que investe em ações, você deve estar se perguntando nessa hora quando que o jogo vai virar e se vai virar mesmo, né? Será que investir em ações se tornou uma ilusão aqui no Brasil? É o que a gente trouxe pra você, essas respostas aí pra te ajudar a entender direitinho se ainda vale a pena investir em ações aqui no Brasil e como você faz pra cuidar bem do seu dinheiro. Fica aí pra você entender tudo direitinho, tá bom? Fala meu amigo dinheirudo, bom demais da conta? Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. O meu nome é Willian Ribeiro e você tá aqui no Dinheiro Com Você, onde a gente fala de investimentos e tudo que impacta o seu bolso. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo nosso, tá bom? E se você já é de casa, já curte o vídeo aqui pra ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Você tá vendo o desempenho do Ibovespa em 2023. E ele foi bem legal, né? Valorizou 23%. Só que veio 2024 e as coisas não estão indo nada bem aqui pra nossa bolsa. As perdas já chegam a quase 9% na hora da gravação aqui desse vídeo. A renda fixa, por outro lado, ela tá indo de vento em popa. Eu levantei alguns dados aqui, até compartilhei lá na nossa comunidade a felicidade financeira. E olha aí que coisa. Nos últimos 5 anos, se você tivesse investido 10 mil reais no Ibovespa, talvez por meio de um ETF, essa grana teria se transformado em 12.624 reais. Você teria ganhado mais se tivesse atrelado seu dinheiro ao IFIX, que é o índice que mede o desempenho aqui dos principais fundos imobiliários do Brasil. Nesse caso, seus 10 mil teriam se transformado em 13.165. Mas você não sabe da maior, porque se você tivesse botado a sua grana em um investimento que só repõe a inflação, os seus 10 mil teriam se transformado em 13.276. E olha que a gente tá imaginando aqui um cenário hipotético, né? Porque em um cenário real, você pode encontrar investimentos que pagam pra você a inflação mais um percentual extra. O Tesouro IPCA 2029, por exemplo, tá oferecendo pra você uma rentabilidade que corresponde ao IPCA mais 6%, até mais do que isso, na verdade. Então, nesse período, pra você bater o Ibovespa, qualquer coisa que você fizesse por aí teria sido suficiente. Por exemplo, você poderia ter deixado 10 mil reais na caixinha do Nubank, porque nos últimos 5 anos, o CDI teria transformado os seus 10 mil reais em 14.676. E aí, meu amigo, quando o investidor faz essas comparações, muitas vezes ele acaba optando por largar a mão da Bolsa, né? Tem até aqui, ó, um túmulo, uma lápide da B3. Mas segura aí que não é assim, não. Não é tão simples assim. Inclusive, é, infelizmente, o que tá acontecendo agora em 2024. Quero falar pra você desses motivos, né? Por que a gente tá enfrentando essa situação, por que a Bolsa tá tão mal. Mas, por enquanto, eu quero ampliar o período aqui. Não perde o ponto, não, tá? Eu quero ampliar esse período aí de 5 pra 10 anos, investindo os mesmos 10 mil reais. E olha como as coisas já mudam bastante. Corrigindo pela inflação, você sairia com 17.545 reais. Com o Iboves, 22.852, até que enfim, né, a gente conseguiu vencer a inflação. Investindo no CDI, você teria 24.216, batendo a Bolsa mais uma vez. Já o IFIX teria transformado a sua grana em 24.500 reais, mais ou menos. E tem mais um trem muito interessante por aqui, ó. Vamos supor que você tivesse investido nas Bolsas Americanas. Imagina um investimento, tipo um ETF, sabe? Que replica o desempenho do S&P 500, que mede o desempenho médio das 500 principais empresas por lá, né? Lá nos Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, seus 10 mil reais teriam se transformado em 18.523. Em 10 anos, 27.464 reais. Nesses períodos, a Bolsa Americana superou e muito o desempenho da Bolsa Brasileira. Guarda essa informação aí, porque daqui a pouco a gente vai falar mais disso aí. Mas olha só que situação complicada essa nossa, né? No Brasil, o cara que tá se arriscando, né? Indo pro risco, indo pra Bolsa, pra ganhar mais dinheiro, na verdade, tem acabado ganhando menos. Só leva dor de cabeça pra casa, né? Quem corre risco tá contribuindo, né? Por extensão, pro progresso econômico do país, pra oferta de bens e serviços. Mas, infelizmente, não é recompensada por isso. Chega um ponto, inclusive, que o empresário começa até a se questionar, né? Se não seria melhor parar de empreender pra investir num CDB, imagina? Esse até seria um cenário extremo, mas não impossível. E com isso, meu amigo, quem sai perdendo na história é o Brasil. E fica ruim principalmente pras famílias que têm uma renda mais baixa. Não é pro mercado, como se costuma dizer por aí, não. Ou seja, né? A grande maioria das famílias aqui no Brasil tá nessa situação. Isso porque existe uma correlação, na verdade, uma causalidade entre a queda da Bolsa e também a desvalorização do real frente ao dólar. Olha só, esse que você tá vendo é o gráfico da Bolsa em 2024. E esse é do real frente ao dólar no mesmo período. Seria mera coincidência? Claro que não, né? A Bolsa brasileira tá caindo porque tem muito estrangeiro que tá parando de investir nela e levando seus dólares lá pra fora. E aí o Brasil fica com menos dólares aqui que passam a valer mais desvalorizando o real. Seria uma forma de você entender, né? E isso encarece a carne, o leite, o café, o óleo de soja, o pão francês, a gasolina. Essas coisas que todo mundo precisa comprar, né? Mas a questão que nos interessa agora é a seguinte. Por que raios a Bolsa brasileira tá indo tão mal? E um dos motivos pra essa queda do Ibov é que a Vale representa 13,5% da carteira do Ibov. E a Vale não tá muito bem das pernas, pelo menos em cotação de mercado esse ano, não. Olha o gráfico aí da Vale 3 pra você ver. Mais de 21% de prejuízo em 2024. O motivo disso é que o minério de ferro vem se desvalorizando bastante nos últimos meses, até mesmo renovando mínimas. Essa queda se deve a incertezas lá na China, né? Isso por causa do controle das emissões dos poluentes que tá sendo feita por lá. O governo chinês sinalizou que vai passar a fazer um controle mais rigoroso ali. Ele deve limitar a produção e importação de aço. O que cria uma situação bem complexa, né? Pelo visto, o governo chinês quer fazer um controle melhor ali da emissão de poluentes. Mas será mesmo que eles querem sacrificar o crescimento do país, do setor imobiliário também, né? Vamos esperar pra ver o que acontece. A questão é que agora, no curto prazo, o minério de ferro tá sim sendo impactado. Isso causa um efeito cascata. A Vale vem se desvalorizando e, consequentemente, o Ibov também. Outro motivo pra queda do Ibov é justamente aquilo que a gente tava falando, né? A renda fixa tá muito atrativa com relação à Bolsa de Valores. Tem gente migrando do risco pra segurança, né? Que tá pagando bem nesses dias. Inclusive, você sabe que a taxa Selic tá intimamente ligada ao compromisso do governo com a parte fiscal, né? Ou até com o descompromisso fiscal do governo com as contas públicas. Bastou uma fala do Lula pra gente perder o controle disso essa semana e o dólar disparar, né? Falamos disso no Jornal de Quinta, que tá aqui em cima. E uma taxa Selic alta é uma barreira, né? Uma forma de controlar a inflação. Só que a inflação tá acelerando de novo, você tem visto nas notícias, né? Em maio, a inflação subiu pra 0,46% por conta do preço dos alimentos. E claro que a tragédia no Rio Grande do Sul foi um dos fatores, sim, né? Que contribuíram pra isso. E com a inflação subindo, a tendência é que o Copom pare de cortar, ou pelo menos diminua o ritmo de corte dos juros, mantendo a danada da Selic num patamar elevado. Mas tem outros fatores também que colaboram pro Copom manter os juros altos por aqui. E, por exemplo, são os juros lá nos Estados Unidos. Porque se os juros lá estão altos, a gente também precisa manter os nossos altos por aqui também, pra manter a competitividade, né? Manter o investimento estrangeiro aqui em títulos públicos, pra tornar isso interessante lá pros gringos, né? Só que lá nos estates a ideia é manter a taxa básica de juros alta. Inclusive foi isso que aconteceu nessa semana, né? O Fed decidiu manter, segurar os juros na casa dos 5,25% a 5,5%, que são patamares bem altos lá pros gringos. Mas você consegue ver a relação entre essas duas coisas? Os estates mantêm os juros altos e a gente se vê obrigado por aqui a manter os nossos altos também. E assim a nossa bolsa vai perdendo cada vez mais competitividade, ela vai ficando menos interessante e assim ela continua caindo. E se você tá se perguntando quando que os juros americanos vão começar a cair, um dos dirigentes do Banco Central americano acredita que eles só devem reduzir os juros quando a inflação por lá ficar em torno de 2% e hoje ela tá na casa ali dos 3,3%. Até tiveram uma boa notícia em maio, né? Divulgada essa semana, né? O CPI deles lá, que é o nome da inflação gringa, IPC aqui no Brasil, né? Ficou zerado no mês passado, já que algumas coisas subiram e outras caíram. A habitação é um problema, né? Que deu lá nos Estados Unidos, que vem ficando algo pegajoso, que tem subido o preço pra se morar nos Estados Unidos mês após mês. E com tudo isso acontecendo, o que será que você deve fazer aí com seus investimentos, hein? Bom, pra começar, ninguém deveria falar o que você deve fazer com seus investimentos, né? A grana é sua, o fruto do seu trabalho, é importante demais pra você fechar os olhos e simplesmente seguir quem quer que seja, né? Mas eu, como educador financeiro aqui, o que eu quero é poder te ajudar a enxergar essa situação aí com uma visão mais macro, né? Mais ampliada. Primeiro, ó, se você investe em ações e a queda da Bolsa tá te preocupando, verifica aí se talvez você não tenha feito algo de errado lá atrás, sabe? Porque antes de investir, você precisa ter um objetivo e também ter uma estratégia, um prazo, né, de investimentos. Por exemplo, se o seu objetivo é investir pensando no longo prazo e você tem uma boa estratégia de diversificação, essa queda na Bolsa não deveria tá te preocupando. Aliás, é o contrário, né? Você estaria mais animado ainda agora pra comprar ações, aproveitando que elas estão em promoção, por assim dizer, né? Sim, meu amigo, pra quem topa o risco, tem muita empresa boa sendo negociada por um preço mais em conta. Inclusive, o pessoal da Nord afirma que a Bolsa Brasileira, quando alguém fala que ela tá barata, é como chover no molhado, sabe? Isso porque ela tá sendo negociada a preços pouco mais de oito vezes o lucro das empresas, que é bem abaixo a média histórica, que é de doze vezes. Porque, pensa bem, você não tem o objetivo de vender agora. Tem ações que você comprou por um preço mais alto lá atrás, alguns meses atrás, né? Hoje o preço caiu, e se você for comprar mais agora, você vai reduzir o seu preço médio de compra, né? Tá entendendo a lógica? Até porque o fato delas estarem mais baratas, por si só, não quer dizer que elas perderam necessariamente aqueles bons fundamentos que você considerou quando você comprou. Espero que tenha considerado, né? Se não considerou, foi só pra fazer trade. Aí é outra história, né? Aí o jogo seu é outro, a sua assertividade precisa ser bem maior. E outra coisa, não é recomendado, vejo isso muito em épocas de alta, né? All in, 100% em ações. É muito bom você ter investimentos conservadores na sua carteira também, e renda fixa brasileira é boa demais pra ser ignorada, você não acha? Porque assim você não vai estar expondo todo o seu patrimônio a um alto risco, né? O que te ajuda, inclusive, a dormir direito, a manter a paz de espírito. Lembra bem, se tá tirando o seu sono, não vale o seu dinheiro. E mais um detalhe, né? Lembra que as bolsas americanas costumam, sim, recompensar bem o investidor. Então, considera aí do seu lado você ter uma conta de investimentos que te dê acesso a ações gringas de verdade. Tô falando de BDR, não. Tô falando de você comprar ação lá fora. Ou ETFs. Porque assim você faz uma diversificação, inclusive, contra o Brasil, né? Diversificação geográfica, que é muito interessante. E assim você se expõe a um mercado mais forte, e também a uma moeda mais forte que o real. E eu continuo tendo muito estômago pra investir em ações, mas eu quero saber de você. Você continua achando que investir em ações é uma boa ideia? Você acha que vale a pena? Ou você prefere continuar só na renda fixa mesmo? Conta pra mim nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal. Valeu, tudo de bom. Tchau.